Boa galera sejam bem vindos pessoal estamos de volta no vídeo anterior a gente fez a segunda parte de eu te dar o rush of the blood e agora galera a gente vai fazer a terceira parte deixa eu só me localizar aqui aonde está o move estamos aqui ó armados e perigosos e vamos aí pra terceira parte do game galera chegou agora aí no canal eu convido a se inscrever e vir dar um rolê aí com nós nesse carrinho aqui é uma mina um parque sei lá o que é você e eu sabemos que toda essa consternação é só por causa do gás coisa forte cria imagens na cabeça mas precisamos levar você a um especialista especialista do que é uma clínica conchicante no caminho só com os melhores todos os especialistas que você espera eles até tratam casos especiais como o seu ele tá achando que eu sou louco vai fazer o tratamento não quer ter uma recaída não é é isso aí pessoal vamos se posicionar e vamos lá agora a gente vai entrar aqui ó esse gritinho arrepia arrepia tudo cara não vou falar o que arrepia mas vocês imaginam aí o que arrepia pessoal e quando a gente passa aqui no túnel não deixa de deixar aquele like aí no nosso vídeo beleza beleza e a gente está sendo aqui muito corajoso de enfrentar esse parque de diversões aqui macabros vamos lá começou ali ó tem um esqueminha para a gente poder virar o trem direito à esquerda direito à esquerda vamos para a direita a gente ia subir menos mal é isso aí ó a gente pode não ser bom aí nos outros jogos mas tiro ó vai com a gente os caras tão medo velho e o tamanho da árvore e chegou meio que no cemitério aqui é isso opa uma metralhadora é uma metralhadora é uma xingã olha o detalhe ah 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 pode vir que a gente está preparado até os dentes aqui amigão quando acender a luz vai ter treta hein e aí tá muito quieto cara ah 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 a gente não tá no metalgueiro mas a gente destruiu a câmera vambora olha ali tem mais um sinalizador esquerda ou direita dessa vez eu não vou alterar ou caraca não autorei na última hora não quis nem saber a gente deu nossa pa Que louco! Essa aqui está vermelha já! Já vai acabar o município! E aí? Vai subir agora? É isso? Nossa, que parada louca! Tem que abaixar! Abaixa! Tem que ter alguém gritando... Vamos ver, não! Oh! É, pessoal! A gente mudou! A gente tem que deixar a arma carregadinha no frente... Cabeça! Cabeça! Eu não gosto assim quando escurece, mano! Eu não gosto! Nossa! Uh! Bom, esses barrigos... Oh! Caraca! Eles explodem! Eles explodem! A bateria do meu rosto está acabando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos até o fim, galera! E aí? E aí? Vira ou não viro? Vamos pro lado esquerdo! Vamos pro lado esquerdo! Vai! Abaixa! Nossa, dá um enjoo! Nossa, não morre! Nossa, não morre! E aí, parou? Vamos embora! Vamos trocar de arma Metralhadora agora, a metralhadora sempre é a melhor Opa! Essa foi por pouco, não levanta não Vem cá vem Aqui ó O pato está cabelo Opa! 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 Galera, essa tá difícil hein, deixa aí nos comentários pessoal, que já jogou aí, eu tô chocando, vamos lá, bate a cabeça, bate a cabeça. Cara, essa não deu, essa tá difícil, vamos tentar de novo, não pode deixar ele aproximar, vamos virar a porcaria da cabeça agora pra não ficar batendo. Tchau, 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 tchau. Eu não sei da onde estão jogando essas porcarias. Só ficar com a cabecinha deitar aqui que não dá nada. Não quero ver. Ah lá em cima. Tavam jogando coisa na gente. A CIDADE NO birding. Usada marcada em lama mais. Jogaram de novo, a gente precisa se ligar lá em cima. Pessoal, vamos tentar a última vez, se a gente não conseguir, a gente encerra o vídeo, beleza? Agora você está perto, eu vou ficar com o Limbog. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí galera, conseguimos. Sem dor, sem resultado suponho. Parou? Acabou? É isso aí pessoal, acabou. Galera, não deixa de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreve e ativa o sininho para a gente ir logo para a próxima gameplay aí. Beleza? A gente conseguiu aqui 10 palhacinhos, já está bom demais e nenhum segredo. Galera, em breve a gente está de volta com a parte 4 de Rush of Blood Digital. Bacana o jogo, nos melhores games aí, na minha opinião do VR. Se vocês acham aí um outro jogo legal, deixa aí nos comentários que a gente traz a gameplay para vocês, beleza? Em breve eu estou de volta, um grande abraço, valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.